Olha eu de blusão, esse dia aí é raro, hein, mano, porque... Não, esse aqui foi massa, mano, era no começo das streams, mano, e olha tipo assim, ó, contra o Minerva, contra o Eza, contra o BRTT, mano. Então, não era o Juninho, não era o Dudu duelista, era os caras que é pago pra jogar, mano. Olha lá, acho que desde esse dia aí... Não, foi o básico, pelo amor de Deus. Não, foi o básico, pelo amor de Deus, mano. Olha o cabelinho, mano, eu não tenho aqui esse cabelinho, não, mano. Olha o cabelinho, mano. Olha o risquinho que eu tenho na cabeça aqui, ó, rapaziada, eu sou careco um pedaço da cabeça. Quando eu era criança eu cortei, assim, já contei essa história pra vocês, dei oito pontos na cabeça, ó. Eu sou careco um pedacinho assim. Ah, lá, deu pra ver, ó. Quebrei a cabeça, cortei a cabeça cabuloso quando era novinho, mano. Bora invadir o... Ah, entraram aqui? Bora invadir o Fiddle nível 1, pô. Pegar no bumbum dele? Bora. Por mim, nós vai lá no Fiddle, bora, bora, bora. Onde será que ele vai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar no bumbum dele? Ó, quer ir mesmo assim? Dá pra ir? Será? Ah, o foda é o 7, mano, o foda é o 7, Dudu. Calma, antes, deixa eu bater aqui. Aí, só pra checar. Bora. Pode vir, pode vir. Tudo nosso. Ó, a Jana Zaralhando, será que a Jana dá um tornado e cancela a mamada dele? Cancelou. Ó, o 7 tá aqui, Dudu, vem, vem. Ah, não, é o lobo, é o lobo. Que susto, mano. Imagina o Darius Rob isso aqui, galera, ia ser pai, hein, mano. Pô, minha botnano tá sem pressão, véi. Que merda, ia foda. Eu vou esquipar agora e vou lá no meu blue, rapaziada, acho que é a boa. O foda é que minha botnano não tem pressão. Não, mãe, acabou de roubar aqui, mas eu tenho um campo na frente dele, hein, mano. Ó, que é esse aqui, véi. Cadê meu time, Dudu? Eu tô sozinho, mano. Vem com nós, família. Vem na caldo do pai, véi. Mano, você fica muito ruim, mano. Uf, bora, rapaziada. Dá pra matar esse Darius aí, como é que é? Ah, é o Bonner, esse Zedão aí? Bonner-chan? O próprio cipar. Dudu, você não pegou a localização no WhatsApp, não? Localização. É? No Zap? Assim. Ué, vamos nessa, Dudu, você não vai, não? Ai, Dudu! Dudu! Não vi, não vi, não vi. Vamos nessa, Dudu. Vai ter que dar o W, amigão. Enquanto você der o W, você vai morrer. Dudu! Eu vou pegar o Aronguejo. Não, Dudu, não, Dudu! Não, Dudu! Nível 5 aqui! Lembra da catapa? Não, velho, nada a ver, velho. Nossa, ia ter um recal bem melhor. Eu ia voltar de item fechado se não fosse o Aronguejo, galera. Ai, não, Fidão, por favor. Tá 6 não, mano, ele não tá 6 não. Você mata ele, Dudu, você mata ele, velho. Você sabe que você... Não, 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 não. Tenta matar, mano, tenta matar, velho. Ah, não, 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 ele tem o fio. É, com essa vida ainda não, não, não. Bora, galera. 7 jungle vira não. Mano, acho que o 7 jungle morreu, né, mano? Alguém sabe falar melhor? Eu nunca mais vi. Morreu, morreu. Nunca mais. Eu acho que eu vou morrer, hein, no mid. Se liga, tropa. Acho que não. Oi, Marquinhos, peguei os jungles na Algancam top. Será que mata, galera? Ah! Vamos aonde, galera? Vamos aonde? Mano, o Algancam top sim, mano. É o Algancam top, mano. Falaram aqui por que os jungles não Algancam top, Dudu. Eu Algancam top direto, velho. Direto, fio. Aquelas, eu acho. Eu só passo a top quando eu tô no time. Ah, até que não, mano. Um Algancam que eu não alganco muito é mid, velho. Eu já reparei. Porque a chance de ter countergank em mid é muito grande, tá ligado? Eu notei que você invadiu o FN1. Você não achou que eu ia alman, né? Vale limpar toda a jungla igual você limpou? Porque, tipo, você não dá XP pros buff dele. Caio, vale a pena naquele caso ali, porque eu queria ir lá roubar de novo, tá ligado? Eu queria ficar roubando, roubando a jungle do Fiddle. Nesse caso, valia. Mas caso contrário, não. É melhor você deixar... Eu podia ter deixado o Lobinho vivo, mas, pô, são cartos. Às vezes, cartos é meio pegado não deixar o Lobinho vivo sem o Smite. Erd game, né? Mas é melhor. Não deixar up é melhor. Mano, por que o cara não protege minha jungle lá, velho? O Fiddle vai roubar minha jungle inteira, mano. Não vai adiantar nada. Eu tenho invadiu dele, mas nós leva top, então, pra compensar. O Fiddle tá lá, ó, mano. Só usar a arauta e você se vira, né, Dudu? Dudu que loot. Nossa, o Fiddle não roubou minha jungle, velho? Humilde, velho. Nossa, fui humilde. O Fiddle não vai ter nada topside. Eu peguei a arauto. Vou clinar. Nossa. O Fiddle tá fudido, galera. Se ele não conseguir roubar minha jungle. Eu vou tá nível 8 e ele vai tá 6. Se fudeu. Tão muito forte, velho. Vai bot aqui, mas tá com o cheirinho de que o Fiddle tá aqui. Espantalho. Ou era ele mesmo? Nossa, era ele mesmo. Era ele. Será que ele morre? Eu vou voltar, velho. Morre não, mas dá pra dar um dano. Bora, bora. Mata tudo. Você tem útil? Cuidado, velho. Não. Pô, coitado dos caras, mano. Nossa, coitado dos caras, rapaziada. Massacrados, mano. É, esse aí não pega Fiddle contra nós nunca mais, mano. A hard aqui. Tá vendo? O Fiddlezinho não tinha nada pra farmar topside. Aí ele teve que tentar fazer essa play no desespero bot. Aí bem na hora que ele foi tentar fazer, nós já tava lá. Coitado. Se fudeu. Será que eu mato esse cara sem ult, Marquinhos? Eu acho que não. Ah, você tá com muito item? Mata pra caralho. Olha os caras todos felizes batendo em Diamond, Ju. Claro, pô. Tem coisa melhor que bater em Diamond? Pior que Diamond é mó chato, mano. É bom ganhar deles. Os caras do Diamond é os mais tóxicos, velho. Se flashar, tem Prime. Aqui, pai. Já vem deslizando aí. Fica a vontade pra vir deslizando o bombonzinho, meu lindo. Aqui, ó. O flash do Dudu tá voltando lá, viu? Vamo lá, vamo lá. Ai, o cara caiu de boca no palhaço. Traz pra nós, traz pra nós, traz pra nós. Que nós ganha. Calma. O Riven é muito imoral contra o Fiddle, né, velho? Eu acho que eu matei na Leandre. De tudo só, né? Vai nada. Daqui a pouquinho volta meu ult, mano. Dá, lipa aí. Será que nós pegamos eles aqui? Tá. O que aí? Você pega? Completa? Ah, Dudu, vamo aonde? Dudu, vamo aonde? Ai, vamo nessa. Caralho, velho. Meu Deus, eu errei o W. Vamo nessa, cara. Pegou a localização no WhatsApp lá, Dudu? Oi? Pegou a localização no WhatsApp? Como assim? Não entendi. Uai, vamo nessa, Dudu. Você não pegou a localização, não. E? Você não... Nada não, Dudu. Vou fazer. O próximo jogo é X-Alma. Eu não vi o meme inteiro. Acho que é por causa que é o meme inteiro. Eu só vi aquela parte dele. Ah, vamo nessa, tá ligado? Não, mas esse aqui é nosso. Acabei de tamo inventando ele. Entenderam? Deixa quieto, então. Não ia saber, não. Caramba, velho. O Fidel apareceu de um jeito aqui, bazuca. Viu, velho? Pegar a bolinha e morre. Morreu. Ó, pra base aí, Fidelzão. Cadê o Darius? Tem um Darius low sem flash aqui, assim. Ó, parou o B do Darius ali. Nice, bonerizada. Pode ganhar a ceste ainda. Tô muito forte, velho. Kenzie, por acaso você atacou minha vila no Coin Master? Você viu o recado lá, né? Deixei só o recado lá. Viu o grito aí, velho? Dudu pegou a localização. Peguei e vamo. Então vamo nessa. Vambora. Valeu, Blade, pelo crime. Ah, era isso, Margui? Era, tá vendo? Pra quem você acha fácil jogar contra o Fidelzão, muito fácil. É muito simples. Vocês viram o que eu fiz nesse jogo? Deu um invente nele e acabou. Põe, porra! Ai, 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 porra! Frankfurt é a capital da Alemanha Oriental. Aqui ninguém quer levar a mid não, mano. Só eu quero. Uh, eu vou ultar, mano. Deixa eu ultar pra ver o que acontece. Tô levando aqui, mano, os negócios aqui. Acho que eu vou de T4, mano. O 7 reviveu, cuidado. Ah! Dá pra ir Baron, mano. Se nós quiser ir agora. Nice. Deixa eu dar B, tô forte. Vou ter que esperar o gold da base da Void aqui, mano. Vou botar o Karts pra dançar. O Karts canta, né, mano? Olha, ele é do rock, mano. Olha, doidão, Ninho. Olha, que isso? Mano, vai ter luta bot e eu vou puxar a mid. Deixa eu apertar um R aqui só pra ver o que acontece. Enquanto os caras lutam lá, ó. Eu vou dar GG. Ah! Olha o Karts aqui. Marquinhos split push. Só tapa. Você tá com quantos pontos, Dudu? Ah, na main? É. Deixa eu ver. Acho que tô com uns 960, eu acho. Caralho. Tá pra frente, hein. E essa conta aí, Taquielo? Tá D3. Ó, então nós pode fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou subir mais rápido nessa conta do que na outra, mas a minha main tá D1, que ela droppou. Aí nós pode jogar D1 lá depois também, fazendo MD5, né? Dá pra dar. Aí nós vai emendando, até não dá mais. Brabo. Aí, tô D2 agora. Nice to D1. Ela senta rebolando, 960, o Leopoldo, se vai surdo, tá ligado hoje, tá fenomenal. Na moral, na moral, por na moral, ela vai contraindo, sentado legal. Ela senta rebolando, 960, o Leopoldo, se vai surdo, tá ligado hoje, tá fenomenal.